e aí fala meus amigos Karatecas meu nome é Adriano Santos e sejam bem-vindos ao seu canal de aula de Karate e aí eu e aí fala mais amigos Karatecas meu nome é cara que tá querendo tirar com a minha cara e pessoal no vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre alguns alunos picareta né né só alguns tem muita tem muita aluna e picareta né é aquele vai que cola tá aí mas como é que a pessoa tem capacidade de fazer isso tem capacidade tem muita gente tem capacidade para tudo ver um dos alunos picareta que aconteceu foi quando eu tava treinando no meu antigo dojo né e essa criatura eram dois visitantes tá aí um visitante chegou tá um deles chegou com a faixa se eu me engano em cara chegou com a faixa roxa foi isso mesmo só que o meu sensei ele já tinha uma uma dúvida que essa pessoa que quando era do outro dojo ele era faixa verde aí queria vir para o nosso dojo com a faixa roxa para tentar que ele colar para ver se ele consegue ficar lá mas ficava com a faixa roxa é um idiota tá aí chegou o amigo dele tava com a faixa amarela tá aí vamos lá ficar recapitulando como é todo mundo começou a treinar junto né treinando 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 aí quando foi no outro mês é essa esse amigo dele esse amigo dele que era a faixa amarela chegou uma faixa marrom presa na cintura ver só preso na cintura faixa marrom aí eu peguei a gente eu olhei para o meu sensei meu sensei olhou para mim a gente tipo bateu o olhar disse tem coisa errada aí aí vamos lá vamos continuar né gente continuou aí quando meu sensei disse assim Adriano puxa aí o fundamento puxa aí o fundamento aí eu fui lá puxar né aí eu já fui logo direitinho no pezinho do marrom marrom não que ele não é marrom não logo direitinho né aí cheguei lá e disse assim olha vai que é marrom que é marrom puxar um pouco mais mas mais forte mostra aí a guiazuki com o tchuk e o cara sabia fazer o cara ficou fazendo assim ó eu nunca vi esse golpe de bater no suvaco bater no suvaco e fazendo assim assim eu digo aí eu olhei meu sensei meu sensei olhou para mim piscou aquele olhinho aquele velho olhinho tá ele ficou tão encabulado que ele pegou por lá no banheiro disse ó eu vou posso ir aqui no banheiro que eu tô meio apertado a gente pode pode ir quando ele foi a gente olha então me falar então me falar pelas costas vou lá pelas costas também falei pelas costas aí copa aí tentando tentando passar o o o o díblio do gato do gato na gente aí quando ele foi no banheiro e a gente começou a continuar a aula e continuando a aula e cadê o cara voltar cadê o cara voltar a gente lá vai atrás de ciclo eu acho que ele morreu eu acho que ele caiu dentro do banheiro morreu lá vai lá dá uma olhadinha lá aí foram procurar o cara na escola cadê o cara tu apareceu cara eu acho que se você me ver hoje aí nos vídeos é você mesmo tô falando aí é você mesmo aí beleza cara não voltou mais não voltou aí meu velho velho eu fico olhando assim né tem cada tipo de picareta tem uns aí tem uns picareta zinho aí e chega perto do sensei fala se você olha tô sem dinheiro é esse mês aí foi apertado não consegui arrumar dinheiro para pagar mensalidade eu não tenho dinheiro para estar participando de campeonato me ajuda aí sensei é o cara puxa o cara chega fica até como ouvido faz poxa vamos ajudar o cara né vamos ajudar o cara quando o cara vê na rede social o cara tá cheio de bebida aqui ó só fecha naquele dia que era para fazer o exame que ou tava marcando para fazer o exame ou tava marcando para pagar mensalidade já quando a gente vê os caras só na rede social ainda botando ainda aqui é grana só tomando igual é muito bom né mas um picaretinha tá outro também tem um aí uma amiga uma amiga aí que eu poxa cara chega eu fiquei como ouvido né ah o nome eu não o primeiro o primeira letra do nome dela é começa com n começa com n não vou falar quem é não vou falar nem pessoal falar não pelo amor de deus mas pode se pôr eu era de mesmo dois que eu né aí eu fiquei olhando assim não porque o exame de faixa é caro eu não tenho dinheiro cara isso aquilo aí eu poxa meu chega me sentir como ouvido aí eu liguei para o meu amigo valmi valmi meu irmão vê aí o exame de faixa dessa criatura ver se consegue dar uma baixadinha aí na federação conversa com o pessoal da federação que ela tá sem dinheiro tá desempregada né veja aí como é que a gente faz e eu lutando lá ajudando de uma forma tá moral da história com se conseguimos tá abaixar o exame de faixa dessa criatura aí que foi o exame de faixa na outra semana poxa peguei dinheiro vou para tatuagem aqui ó tá com a gente custa mas que era se eu não me falei mãe eu ajudei tanto corria atrás e a criatura pegou dinheiro para botar tatuagem de 800 reais e eu olhei assim eu digo poxa cara eu sou um babaca mesmo sou idiota cara não não vocês aí olha para mim ver se eu não tenho tem demência pessoal não tenho terão vai me irmã ficou assim digo poxa me fez de uma desatradão é beleza beleza dor de barriga só se dá uma vez né pessoal não só existe professores picareta né tem alunos também que é picareta valendo em picareta valendo e fiquem de olho por isso que eu digo fiquem de olho aquela aquela turma tá chegando aí no seu dojo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou acesse nossas redes sociais que tá aparecendo aqui abaixo do seu vídeo também, pessoal, deixa lá o comentário, o que é que você achou desse vídeo você já viu algum aluno picareta dentro do dojo? comenta aqui embaixo, deixa lá deixa lá, eu quero saber bem, pessoal, inscreva-se no canal tá? Não se esqueça de clicar no sininho pra estar sempre recebendo as notificações de vídeo no canal Aulas de Karatê eu espero ver vocês nos próximos vídeos fique com a graça de Deus, Deus é tudo na nossa vida e domo arigatou gozema, osu